Pessoal, vamos falar de barba na igreja. É uma questão, eu acho, insignificante falar sobre isso. Realmente um assunto que não é muito importante, mas vários de vocês me perguntaram. E eu respeito a curiosidade que vocês têm, eu fui atrás para buscar alguma coisa. Mas assim, todos os assuntos que nós poderíamos tratar nesse canal, tem esse, né? Mas vamos lá. A maioria das igrejas, ela deixa a decisão sobre você ter pelo facial, critério dos membros. Assim também com a Igreja dos Cristos Santos nos últimos dias. A gente sabe que tem uma parte dos judeus que eles acreditam nas restrições que estão lá no Velho Testamento. Então eles não usam lá, lâmina no canto da boca. Nós temos também algumas igrejas que desencorajam o pelo facial. Principalmente dos líderes, né? E agora tem outras igrejas que querem que os líderes tenham barba. Então depende muito da cultura, do local, da tradição religiosa. O que diz a Igreja e os Cristos Santos nos últimos dias? Não diz nada. A Igreja não tem uma política geral sobre pelos faciais para os seus membros. Em outras palavras, se o membro quiser ter barba, tenha. Qual o problema? Não vai ser impedido de entrar no templo. Não vai ser impedido de servir na igreja. Não está. Você pode ver nas perguntas do templo, não tem nada, irmão. Você usa barba? Corte sua barba. Não existe. Agora, tem algumas coisas interessantes para a gente observar. Desde que o presidente David McKay se tornou presidente da igreja, Os presidentes da igreja não usam barba. Joseph Smith também não usou barba, né? Geralmente as figuras demonstram que ele não tinha barba e os relatos daquela época dizem também que ele não tinha. Agora, os outros presidentes da igreja usaram. E depois que o presidente McKay estabeleceu que ele não teria barba, né? As outras autoridades gerais seguiram. E faz mais de 50 anos que a gente não tem nenhuma autoridade geral com barba. E se tornou um padrão para os missionários também. Em 2001, os oficiantes do templo têm essa diretriz que eles deveriam ser barbeados. Eles não deveriam ter pelos no rosto para servir. E as barbas e os cavanhaques também não são permitidos na universidade da igreja. Eu estou falando da universidade de Provo, né? Obrig-me-yang em Provo. Mas eu acredito que também é um padrão para as outras universidades. Eu não tenho certeza, mas eu acho que faz parte do código de conduta. Tem algumas exceções. Por exemplo, se você tem alergia, está fazendo algum tratamento, eles permitem que você use barba, você tem uma licença médica. Se você está fazendo uma peça de teatro, ou se você vai fazer uma produção que precisa de barba, também autoriza. E eu vi vários alunos usando barba lá, o cabelo comprido, porque eles não tinham que ir no lugar que fazia provas. Então, ninguém ia fiscalizar. E tem alguns alunos que passam o tempo do estudo deles lá com barba e ninguém diz nada. Então, assim, é bem... Não é muito dura essa regra. Vocês podem ver também que no tabernáculo, quando eles se apresentam, o couro tabernáculo, tem alguns irmãos que têm bigode. E os funcionários da igreja, geralmente, eles não aparecem com barba, né? Mas eu acredito que, pelo que eu pesquisei, eles podem ter bigode. Então, poderia ter um professor de seminário com bigode. Isso não seria nenhum problema se ele for um funcionário da igreja. E, é claro, os missionários de tempo integral do sexo masculino não podem ter barba. Eu me barbeava todo dia na missão, mesmo que eu não tinha um pelinho sequer. Eu estava lá me barbeando para obedecer a regra. Agora, nem sempre foi assim. Isso é uma coisa curiosa. Os missionários nas missões europeias, por exemplo, eles tinham que deixar crescer a barba. Lá nos anos de 1900, um presidente de missão, ele explicou que os pelos faciais acrescentavam dignidade aos missionários. Já pensou? É o deles, nessa missão aqui é regra vocês terem barba. Eu estava perdido se estava naquela missão, porque eu não tinha barba nenhuma. Tinha que passar um creme aí para crescimento, sei lá como que faz para ter barba. Muitos profetas e apóstolos, como eu falei para vocês, também eles usaram barba durante o seu serviço na igreja. E as barbas talvez mais populares sejam a de Brigham Young, Hebert, Jota Grant e Joseph F. Smith. Mas, como eu disse também, com a presidência de David O. McKay, a igreja estava se tornando mundial e na década de 60, então, os líderes da igreja passaram a não usar barba. Mas não é apenas para a igreja estar crescendo em outros países e se tornando uma organização mundial. Naquela época também começou muitos movimentos nos Estados Unidos que enfatizavam as drogas, quebrar a lei da castidade. E deve ser por isso que, em 1971, Dahlen H. Oaks, hoje o presidente Oaks, membro da primeira presidência, mas na época presidente da universidade, da BYU, ele disse o seguinte, não há nada inerentemente errado com as barbas ou pelos faciais. Mas, ele disse, na mente da maioria das pessoas, neste momento, a barba e o cabelo longo está associado a protestos, revoluções e rebeliões contra a autoridade. Eles também são símbolos da cultura hippie e das drogas. Pessoas que usam barba ou cabelos longos, quer queiram ou não, podem se identificar ou imitar e honrar a cultura das drogas e as práticas extremas daqueles que as fizeram. Contudo, o próprio presidente Oaks observou que ele não ia ficar surpreso se a política relativa à barba mudasse no futuro. Esse discurso foi lá 40, 50 anos atrás. E, como eu falei para vocês, a BYU está bem mais branda com relação a isso. Ainda está no código de honra, o código de conduta. Mas, não é uma coisa tão importante lá, sabe? Acho que até no futuro isso daí vai cair. Na revista Ensign, que é uma revista da igreja, de fevereiro de 1993, o presidente do templo de Washington, um dos maiores templos da igreja, chamado David S. King, ele respondeu se existia um padrão de vestimento e aparência para se frequentar o templo. É bem interessante o artigo dele, mas vou citar apenas uma pequena parte. Os líderes da igreja, reconhecendo que a moda segue ciclos, são sensíveis à rica diversidade cultural dentro da igreja. Por exemplo, eles defenderam recentemente que as barbas limpas, bem aparadas e bem cuidadas, e os cabelos longos para os homens, bem como certos outros estilos, que para alguns podem parecer na moda, são aceitáveis para o templo, desde que não sejam inerentemente ofensivas ou vulgares. Nos trópicos, disse ele, certos trajes, que nos climas do norte podem ser considerados extremos, não são apenas aceitáveis, mas são obrigatórios. Então, concluiu, devem ser feitas as devidas concessões por causa dessas diferenças culturais. Afinal, a gente não quer ser como os oramitas, desprezar nossos irmãos por causa da roupa, por causa da aparência. Eu já estive em uma aula onde o bispo, não estou falando dos conselheiros, estou falando do bispo, ele tinha uma barba, uma barba bem bonita até, era careca, tinha a barba dele lá, acho que para compensar a falta de cabelo, ele tinha a barba. Mas assim, já estive em outras alas que os conselheiros tinham bigodes. E, meus irmãos, estamos em uma igreja mundial, uma igreja global, há diversos tipos de cultura, e não é uma coisa que eu acho que a igreja está tão preocupada com os pelos faciais. Há tantas coisas que a igreja se preocupa e você pode procurar lá no manual, você não vai achar nenhuma regra relacionada a isso. Agora, se você me perguntar o seguinte, Lucas, um líder local, aqui, pediu para que eu tirasse barba. E como eu tenho um chamado de liderança, ele disse, olha, se você não tirar barba, você vai ser desobrigado. Irmãos e irmãs, tem diversas situações, aqui mesmo no Brasil, nós temos uma diversidade regional muito grande, e eu acredito plenamente que os líderes, quando eles são chamados, eles recebem autoridade, recebem revelação para agir no ofício que eles foram chamados. Então, se um líder me pedisse, Lucas, tira barba, não tenho muita, mas eu ia obedecer. Se ele falasse, Lucas, pinta o cabelo, eu ia pintar o cabelo. Se ele falasse, corta o cabelo, eu ia cortar o cabelo, porque a minha natureza é a natureza de obedecer. Eu vou seguir o líder. Eu posso até ficar questionando o motivo, mas por que que também, mas eu vou obedecer. Certo? Então, fica a seu critério, meu irmão. Como eu falei para ti, para vocês, isso não está no manual, não é uma regra que está lá, mas os líderes locais, eles conhecem as circunstâncias, eles podem receber revelação para você. Talvez, se você obedecer, mesmo pensando, poxa, mas por que está exigindo isso? Isso possa ser uma prova para Deus de que você honra as chaves do sacerdócio e quer obedecer. Mas, olha, eu nunca tive uma situação parecida na minha vida. Eu gosto muito da citação do profeta Joseph Smith que disse assim, ensino princípios corretos e os membros governam a si mesmos. Eu acredito que se todos nós lembrarmos disso, o cião vai florescer muito rapidamente. Os líderes, eles podem enfatizar, em vez de um comportamento específico, princípios, princípios de recato, de boa aparência, da importância de seguir Jesus Cristo. E eu lembro que na minha vida foi assim, eles ensinavam sobre esses princípios, eles diziam, olha, não faça tatuagem, porque se você fizer tatuagem, um dia você vai se arrepender de tê-las, não use piercings, procura se vestir de modo correto, afim de representar Jesus Cristo, procura estar no padrão missionário, porque você vai ser missionário do futuro. Esses são conselhos que não foram ofensivos e que ensinavam como eu deveria me comportar, mas ele não chegou especificamente apontando o dedo e falou, ó Lucas, não gostei desta calça que você está usando. Ô Lucas, desse estilo aí que você tem. Nunca senti isso. Pode ser que aconteça, eu ouço às vezes relatos de que acontece, mas nós temos que lembrar que o mais importante é a gente fazer convênios com Deus e procurar honrar esses convênios. O entendimento de cada pessoa sobre padrões de recato é diferente e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Os líderes, tenho certeza, eles buscam inspiração para saber como abordar um assunto, como ajudar. Então, estou falando de barba, mas se uma líder vier falar para uma moça assim, olha, usa menos maquiagem, talvez até a forma dela falar não seja perfeita e a moça ficou um pouco ofendida, mas vamos pensar no motivo pelo qual aquela líder está fazendo aquilo. Será que está falando por maldade ou será que está querendo ajudar? Será que ela está sendo inspirada por Deus? E aí, meus irmãos, fica a seu critério aceitar ou não o conselho, porque você não vai ser privado das suas bênçãos espirituais por usar muita maquiagem, ou no caso dos homens por usar a barba, deixar a barba crescer. Como eu falei, a gente tem muitas outras coisas para se preocupar, mas vamos pensar também no que a gente está transmitindo, porque existe tanta vaidade, existe tanto modismo, o que a gente quer passar para as pessoas que nos encontram, que nos veem, a gente quer passar que a gente se importa muito com as coisas da carne, com a aparência, a gente quer imitar alguns artistas populares que não vivem os padrões do evangelho? Como que nós queremos nos apresentar diante de Deus? Se nós fôssemos levados agora diante de Deus com a nossa aparência, será que nos sentiríamos confortáveis pelo modo que a gente está se vestindo, pelo modo que a gente está aparentando? Então, cada um pode fazer a reflexão pessoal sobre isso. O fato é que o presidente Nelson, os conselheiros e os apóstolos não usam barba, as autoridades gerais não fazem, então, são bons modelos para seguirmos, mas se você quiser usar, tenho certeza que os profetas, eles não vão olhar a tua aparência da barba para te recriminar ou para fazer alguma coisa, tá certo? Acho que era isso que eu queria falar sobre essa questão e eu espero que de alguma forma ajude, tá bom? Obrigado pessoal, até a próxima!